O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados finalmente conseguiu ouvir uma das testemunhas de acusação contra Eduardo Cunha, que tem no Conselho de Ética processo protocolado pelo PSOL de quebra de decoro parlamentar com cassação de mandato. Esta figura é Fernando Soares, baiano, que é um dos principais lobistas e articuladores do assalto aos cofres públicos da Petrobras. E ele foi bastante contundente, ou seja, ele declarou publicamente que levou 4 milhões de reais ao escritório político do deputado Eduardo Cunha para o senhor Altair, nomeado por Cunha, para receber esses recursos. E quando ele foi inquirido, se esse dinheiro significava propina, ele falou, sim, vantagens ilícitas, propina e tinha um acordo com Eduardo Cunha, não de 20%, mas de 50%. Ou seja, o senhor Fernando Baiano era um sócio oculto, um dos sócios ocultos de Eduardo Cunha nesse grande roubo articulado dentro da Petrobras. Nós esperamos que essa contundência e a oitiva ainda do senhor João Henriques, que foi nomeado por Michel Temer e também de Júlio Camargo e Iosef, fechem o circuito e torne impraticável qualquer defesa do Cunha, que continua manobrando, seja no Conselho de Ética, seja na CCJ, para tentar evitar a sua cassação política. O pessoal tem posição definida sobre isso e acha que a situação de Cunha é indefensável. Só que na Câmara ele conta com a sua tropa de choque, que ainda o protege. Mas na sociedade civil já é quase uma unanimidade pela saída de Cunha da presidência da Câmara dos Deputados e a cassação do seu mandato.